80 anos Obrigada Pai pelos meus 80 anos Estou feliz de chegar a esta idade Os cabelos perdem a cor, os olhos perdem o brilho A pele perde o viço Os braços, mãos e pernas perdem a força A disposição física já não é a mesma Mas a alma, a alma diz que está enriquecida Olhando para o passado vejo o caminho percorrido Por paus e pedras, quedas e levantamentos Experiências que me propiciaram colher A cada uma a flor suave do aprendizado E desde olhar o passado me vem a serenidade do viver cumprido A alegria das pequenas vitórias do dia a dia Que me trazem a paz interior Mas os erros, muitos cometidos Estes ficam na memória Esperando ser corrigidos e melhorados Mas esta paz que me domina Preenche meu coração de amor completamente Amor e gratidão aos meus familiares mais próximos Aos mais distantes Até desconhecidos Gratidão amorosa aos que considero meus amigos Que são tantos Os amigos que me abraçam E os amigos virtuais Que não conheço pessoalmente Gratidão amorosa aos que não me amam E se consideram meus inimigos Devo tê-los com certeza Mas os amo e lhes peço perdão Gratidão amorosa à humanidade sofridora De encarnados e desencarnados Que me ensinam a considerá-los irmãos Gratidão amorosa às crianças Aos jovens, aos adultos e aos velhos como eu Que me instruem sobre a alma humana Gratidão amorosa aos que vivem Sob o doante doloroso da guerra Do fanatismo religioso Do crime que me ensinam o valor da coragem Da resignação Da paciência Da força Gratidão amorosa principalmente àqueles Que ainda não se curvaram ao bem E cometem todo tipo de maldades A começar pela corrupção geradora de tantas necessidades Por me propiciarem a oportunidade De exercitar a caridade Gratidão amorosa pela natureza Pelos animais Pela terra que me acolhe Enfim o meu amor e minha gratidão Se espraiam por toda a minha volta E me sinto completa Preenchida para viver o pouco tempo Que Deus ainda me reservou nesta vida Sei que tanto amor parece ser um exagero Que só os espíritos luminosos alcançam isso Mas eu sinto que este amor Que em minha vida é pequenino ainda Mas já é um programa Um projeto de vida Iniciado há milênios Enfim Coroada pelos meus cabelos brancos Agradeço sempre a Deus Pelas oportunidades De crescimento E aprendizado Que me ofereceu nesta existência Tão rica Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto